O bom trabalho da Polícia Civil na cidade de Limeira, Delegacia de Investigações Gerais, dois rapazes foram abordados com um veículo no Jardim Nossa Senhora das Dores. Um rapaz de 26 anos e outro indivíduo que conduzia o veículo, um Renault Fluence. Este carro pertencia à prefeita de Engenheiro Coelho, que teve a casa assaltada, diversos objetos roubados e também o veículo. Dois indivíduos já haviam sido presos pela participação nesse crime e desta vez a polícia acabou encontrando dois indivíduos que estavam com este carro. A gente vai entender um pouquinho mais dessa ocorrência, conversar aqui com o delegado Dr. Fábio Rizzo de Toledo, responsável da DIG. Doutor, os dois indivíduos estavam no carro que pertencia à prefeita de Engenheiro Coelho, mas esse carro já estava com a placa adulterada, já tinha bastante coisa nele que já tinham modificado. É correto. Ocorreu um roubo no mês passado na cidade de Engenheiro Coelho, vitimando a prefeita daquela cidade. E alguns dias após, dois indivíduos acabaram sendo presos aqui por policiais da DIG. E hoje, o setor de furtos e roubos de veículos teve informações de que dois indivíduos estariam em poder de um veículo, produto de roubo. Se deslocaram até o local e acabaram localizando o veículo importado Fluence em poder desses dois indivíduos, com todos os sinais de identificação adulterados, chassis, placas, plaquetas. E através do manual do proprietário, foi possível levantar o chassis original e constatar que realmente esse veículo é produto de roubo na cidade de Engenheiro Coelho, na oportunidade em que a prefeita foi roubada. Tendo em vista que os dois indivíduos que praticaram roubo foram presos aqui na cidade de Limeira, nós demos continuidade nas investigações e hoje conseguimos identificar também o veículo que se encontrava aqui na cidade de Limeira. E a informação do que nós tínhamos, do que os policiais tinham, é que esse veículo estaria em poder dos dois indivíduos. E esses dois seriam responsáveis pela compra desse veículo roubado. Tanto a pessoa que estava conduzindo o veículo, quanto a pessoa que estava com o passageiro. Lógico que ambos vão negar agora que nada tem, que não tem conhecimento da origem do veículo, mas isso não vai influenciar, ambos estão sendo autuados em flagrante. Flagrante para os dois, provavelmente vão ser recolhidos, doutor? Correto, ambos estão sendo autuados em flagrante pelos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo. Não está sendo arbitrada a fiança e ambos vão ser recolhidos. Prisão, quanto tempo a princípio? É, agora aí depende da justiça. Nós fizemos o trabalho de investigação do inquérito, isso vai ser encaminhado ao fórum, aí a condenação já depende da justiça e do judiciário. Nossa equipe de reportagem vai conversar agora com o rapaz aqui. Ele estava no veículo, segundo ele foi pegar uma carona e acabou sendo detido no momento em que ele estava no veículo, a polícia acabou abordando. Como que foi? Você estava no cabeleireiro lá, quando você saiu e passou alguns quarteirões, já foi abordado o veículo? Exatamente, eu estava com o rapaz lá, ele também estava cortando o cabelo lá. Aí o dono do cabeleireiro falou para a gente comprar um suporte de televisão para ele, eu já tinha ido vir do preço, daí eu voltei, eu fui ver o preço e voltei. Daí eu voltei no cabeleireiro, daí esse rapaz falou assim, se eu tinha um aparelho, celular para vender para ele, ele falou assim, tem um velho lá, será que serve para você? Ele falou, vamos lá, aí vamos lá, aí de lá já compra o suporte da televisão. Daí só subiu o cabeleireiro, viramos a rua e fomos abordados já. Daí falou, vai, vai, todo mundo, mão no carro e tal. Eu falei, não, moço, eu não sou bandido, não, não sei o que, eu lembro, eu lembro, eu sei o que, ele é mão, a casa, eu sei o que. Falei, moço, pelo amor de Deus, eu não sei o que está acontecendo. Aí falou assim para mim, daí já colocou a gente no carro e trouxe a gente para cá, cara. Eu não sei de nada disso aí, eu não sou bandido, meu. Você tem quantos anos? Eu tenho 26 anos. Não tem nenhuma passagem para a polícia? Não, nunca me envolvi com nada disso daí, não. Pelo amor de Deus, cara, eu não sou bandido, não. Você nem imaginava que este carro que você acabou entrando foi um veículo que foi roubado da prefeita de Engenheiro Coelho? Pelo amor de Deus, eu não sabia mesmo, cara. O rapaz ia ter bem vestido, tudo, ele vai lá direto, meu, então não tem como falar que o carro não era dele. Ele falou que era dele, ele chegou aqui, ele falou também que era dele, ele falou assim, que tinha acabado de dar uma carona para mim, estava levando na minha casa, ele mesmo falou aqui, eu não tenho nada a ver com ele. Você conhece esse rapaz? Eu conheço ele do cabeleireiro só, eu não sou bandido, eu conheço ele de lá, mas lá para mim não é uma pessoa normal, eu não sei de nada o que está acontecendo. Aí abordou a gente lá, falou um monte de coisa, mas não sei mesmo, eu não sei o que está acontecendo.